Olá, mais uma edição do Universo Épico, estamos no ar e olha só, hoje o nosso bate-papo é sobre um romance, um drama, sobre um livro e quem está aqui conectado comigo é o Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Michel? Tudo jóia! Seja bem-vindo ao Universo Épico e olha só, já vamos começar aí, vamos falar sobre O Voo da Pipa, é isso? Sim, é o romance O Voo da Pipa, que trata, né, que ele está ambientado na pandemia, seria um pano de fundo, mas na verdade a pandemia, nós sabemos, ela foi tão impactante na vida de cada um de nós, que ele, eu diria, não é bem um pano de fundo, ele se transforma como um protagonista da narrativa, então ele acompanha a trajetória do narrador, do protagonista, de uma forma muito forte, muito presente e muito impactante, né, que é o que nós, qualquer um que vá ler o romance, vai prontamente se identificar com a realidade narrada no romance, que é justamente, né, a realidade vivida por cada leitor, por cada um de nós. Esse romance que você escreveu, ele é baseado em alguma história, né, que você vivenciou de perto, ou é 100% ficção, história criada por você? Veja bem, Michel, por se tratar de pandemia e pelo fato de o romance estar em estreito contato com a realidade, há muita coisa ali, inclusive dados estatísticos, acontecimentos que são históricos, que de fato aconteceram. Agora, o que, de fato, qual foi a motivação inspiradora da narrativa do romance? Eu, de fato, queria escrever alguma coisa sobre a pandemia, é um fato muito forte, e eu não queria pensar nisso daqui 5, 10 anos, quando as coisas já aconteceram, eu queria fazer isso em tempo presente, que, na meu ver, seria mais impactante. Aí, eu já tinha uma história, quer dizer, o núcleo narrativo é baseado na história dos meus avós maternos. Eu era criança, minha avó, de repente, veio a falecer. E, para mim, foi muito marcante eu ver o meu avô sentado à beira da cama chorando de saudade da minha avó. Ele não se conformou com a morte da minha avó. Ele chorava todos os dias, aquilo para mim era muito, foi muito forte. Tanto é que, 13 meses depois, ele morreu também. O que eu fiz, Michel? Eu peguei essa história de amor, de luto, e inseri dentro da pandemia. Veja que vem se encaixar, bem assim, eu diria, a perfeição com a realidade atual. Essa questão da saudade, do luto, da tristeza, da perda, da ausência. Então, tudo isso é a história dos meus avós maternos. Óbvio que, como verniz, como poética, eu falo do amor, sempre. Do amor incondicional que o narrador tinha pela sua mano. Olha só, por que eu perguntei se é baseado numa vivência, numa história que você estava perto? Porque, agora, essa parte que você contou, que é nova, não estava ali na nossa pauta, de saber do seu avô, praticamente aconteceu com a minha família. Eu vivenciei isso também. Meu avô, ao lado da minha avó, falecida, e também, pouco tempo depois, ele partiu. E, agora, sobre o livro, é praticamente a minha história também. Porque, por conta da pandemia, do coronavírus, a minha mãe faleceu e meu pai ficou. Então, eu vejo muita proximidade com a sua história. Marco, olha, você veio encaixar toda essa sua dor, toda essa sua vivência no romance. Você chegou a ler o romance, Michel? Não, ainda não li o seu romance. Mas, fiquei bem curioso. Sim, sim. Você vai se identificar. Porque ele é... Porque tem a questão do luto. O protagonista... Porque a estrutura do romance é em diário. Então, é uma estrutura ágil. Os capítulos têm menos de uma página. Alguns capítulos têm algumas linhas. Então, é uma narrativa muito ágil, que eu vou entrelaçando situações até chegar ao desfecho. E uma das temáticas que permeia o romance é justamente o luto. A dor da perda. Você não aceitar... Porque o que é o luto? É você não aceitar a morte da pessoa amada. Porque onde dá luto, geralmente, quer dizer, quase certo, há o amor. Então, veja bem. Por exemplo, o protagonista, ele prepara o sanduíche do jantar. Ele não faz um sanduíche. Ele faz dois sanduíches. Ele coloca dois pratos. Um para ele e outro para a Belinha, que é a amada dele, falecida. E ele fica conversando com ela. No final, ele diz para ela, poxa, você está triste. Você está sem fome. Você não comeu o sanduíche. Aí ele vai, então, come o sanduíche dele e come o sanduíche dela. Só estou dando um exemplo dessa relação de luto, de amor intenso. Ele vive com ela dentro do dia a dia do seu cotidiano. Então, muito interessante isso que você coloca, Michel. Muitíssimo interessante. E aí, você teve algum medo, na hora de escrever o livro, de se distanciar da realidade? Ou não? Isso foi a seu favor? Olha, Michel, eu já sou escritor. Apesar de ser meu primeiro romance publicado, eu tenho uma escrita extensa. Eu sou dramaturgo. Eu tenho muitas e muitas, muitas peças escritas, montadas. O que eu posso dizer dessa experiência de escrita, do romance O Vôo da Pipa, é o seguinte. Eu queria escrever isso na pandemia. Um tempo depois, é lógico, quando você quer escrever sobre algo, você fica pensando, fermentando aquela ideia. Aí, em seguida, surgiu a inspiração que foi inserir a história dos meus avós na pandemia. Quando eu me sentei para escrever, eu não tive tempo para pensar em nada. A coisa, a escrita foi tão urgente, tão rápida. Eu escrevi o romance em 30 dias, mais ou menos, em outubro de 2020, em um mês. Então, eu não tive tempo de pensar em medo, em dor da criação. Às vezes, o autor não tem uma ideia, ele se angustia, porque a narrativa não caminha nada disso. Por incrível que pareça, o romance nasceu praticamente pronto. Começo, meio e fim. O desfecho veio tudo. Depois, eu só borulhei, melhorei alguns capítulos, introduzi outros que eu achei interessante. Mas ele veio pronto. Então, eu não tive tempo para pensar em nada. Só sentar e escrever. Foi algo que, para mim, como escritor e como pessoa, foi algo inusitado. Foi uma experiência extremamente prazerosa para mim. Bom, então vamos falar para o pessoal de casa, que ficou curioso aí, um pouquinho da jornada do seu protagonista. É, o protagonista, que ele não tem nome, eu fiz questão de não colocar, porque não precisou. E porque ele, ele diria, é um protagonista universal. Ele trata de assuntos que é pertinente a todos os seres humanos, porque ele fala do amor, ele fala da saudade, das esperanças, do medo. Enfim, então, no dia 12 de fevereiro de 2020, a esposa dele vem a falecer repentinamente e logo em seguida vem a pandemia. No mês de março, quando é declarado isolamento, as três filhas temerosas, porque já haviam perdido a mãe e sabiam do perigo do coronavírus. A filha, afinal, o protagonista tem 66 anos, faz parte do grupo de risco, elas isolam o pai num apartamento pequeno, distante, para ele ficar só, elas vigiam, levam alimentos para ele e ele fica lá isolado meses e meses. Então, nesse isolamento, ele assiste à televisão, onde ele vê todo o noticiário da pandemia e ele transfere um pouco dessas angústias do noticiário para o romance e ele vai descrevendo, ele acompanha os vizinhos no olho mágico da porta, porque é onde ele consegue ver alguém de perto passando no corredor e ele vê o mundo pela janela do apartamento, que são mesgas de jardins, de estacionamentos que ele consegue ver. Então, ele vai convivendo com a esposa e vai contando. E, óbvio, que o isolamento, isso aconteceu com as pessoas de uma forma ou de outra, vem a solidão, vem o medo, vem as inseguranças, vem recordações de tempos passados. Então, ele traz histórias lá da vida dele, lá de trás, que ele vai contando para a Belinha que ele não se lembrava mais, que agora ele tem necessidade de contar para ela. E aí a história vai evoluindo, aí vem o confronto com o ex-genro dele, que não quer saber, ele é um negacionista, ele quer que a neta, né, que a Vitória, que é a neta do narrador, ele quer, ele exige da ex-mulher, que é a filha Laurinha do narrador, para levar a Vitória para a casa dele. Aí ele pega, o cara pega Covid, enfim. Eu vou trazendo também essas questões políticas, essas questões de tensionamentos sanitários, de protocolos que nós vivenciamos no nosso dia ao longo, né, deste governo, né, que é o governo do Brasil atualmente. Então, veja que eu componho toda uma realidade em que várias temáticas vão se convivendo dentro da narrativa, até, evidentemente, chegar o desfecho, que eu não vou contar aqui, não vou dar o spoiler, né, para o telespectador. Aí vem o desfecho da narrativa, que é onde tudo se fecha, é onde a história, assim, né, ela dura só alguns meses, ela vai até outubro, quer dizer, depois da escrita do livro, muita coisa ainda aconteceu na nossa realidade pandêmica, inclusive a chegada das vacinas, mas isso não é contemplado no negócio, porque é a posteriori. Mas, basicamente, a narrativa é isso. São várias historinhas que eu vou contando, vou contando, criando, gerando tensões, gerando interesse do narrador, como eu falei, por ser uma estrutura de diário, é uma coisa que me permite essa agilidade, e quebrando, mudando de assunto, voltando, refazendo, enfim, até chegar no final e fechar as histórias. Então, basicamente, o romântico é isso, um relato da pandemia, um relato amoroso, poético. Ah, sim, o verniz estilístico que eu utilizo no romance é a poesia, é o tom fortemente poético da narrativa, porque, por se falar de amor e para contrapor as dores, eu achei que o tom poético era o mais indicado para eu me comunicar com o meu leitor e oferecer ao leitor toda essa sensibilidade, todo esse drama que se constitui no romance e que, com certeza, se constitui também na vida do leitor. Então, basicamente, é isso, Michel. Está fácil de virar um roteiro para teatro? Está fácil, porque várias pessoas já me disseram isso, dá um belo de monólogo, com certeza, que no futuro, quem sabe, venha debruçar e fazer nessa condensação, pegar os temas mais importantes e criar um monólogo de uma hora, com certeza, Michel. E aí, quando você escreve, você já pensa nessa possibilidade? Não necessariamente. Eu me envolvo com a estrutura do que eu estou escrevendo. Óbvio que, como eu, durante 20 anos, eu só trabalhei com teatro. Eu tinha até uma companhia de teatro, mandei alguns espetáculos, escrevia. Nos últimos 20 anos, eu praticamente abandonei a prosa. Quando veio a pandemia, o teatro, você sabe, teve que parar. E aí, eu falei, pois, e a minha prosa? Eu tinha romances escritos que faltavam burilá. Eu peguei um romance que chama-se O Magnífico Cabo Diógenes, que, por coincidência, tem muito a ver, escrito em 1998, mas que muito tem a ver com a realidade política atual. Eu falei, eu vou pegar esse romance, eu vou revisá-lo e vou publicá-lo. Eu já tinha decidido que eu ia publicar. Aí surge o Voo da Pipa. Então, eu interrompo o processo de publicação do Magnífico Cabo Diógenes e faço bem trabalho intensamente na publicação do Voo da Pipa. Então, não há essa interferência. Agora, eu não penso, isso eu vou transformar em teatro, ou esse teatro eu vou transformar em prosa. Mas, assim, Michel, há uma interferência entre os dois gêneros. A prosa, o prosador, pega coisas, elementos do teatro, não tenha dúvida, assim como o teatro pega elementos da prosa. Então, essas intercepções, elas existem, sem dúvida nenhuma, no processo criativo. Sensacional. Roberto, olha só, quando o papo é bom, passa muito rápido. E aí, eu quero que você convença o pessoal de casa por que é que eles têm que ler o Voo da Pipa. Olha, são vários os fatores. O primeiro deles é que é uma realidade que está estritamente, intimamente, para alguns, como para você, por exemplo, Michel, coladas à realidade do leitor. Só que eu não faço isso de uma forma pesada, agressiva, lamorienta, nada disso. É um romance, muitas pessoas já me deram esse feedback, é um romance leve, poético, que ele flui saborosamente, mas que, ao mesmo tempo, vai tocando o leitor. Ele vai se identificando com tudo que está sendo escrito ali. Agora, a motivação, o motor condutor da história, sem dúvida, é o amor. É o amor do protagonista, pela sua amada Belinha que se foi, e é o amor do paizão, protagonista pelas suas três filhas e neta. Tanto é que o conflito, eu diria, básico e existencial do romance é se ele quer morrer para ir ao encontro da amada. Essa é a estrutura básica. Ele quer ir ao encontro da amada, ele quer morrer, mas, ao mesmo tempo, ele não quer morrer porque ele vai abandonar as filhas que ele ama. Ele fica nesse conflito o tempo todo com o romance. É o que motiva o romance. Então, eu indico, eu, como autor, adoraria, quero que vocês, leitores, deem, porque, com certeza, eu falo isso porque também, em função de muitos e muitos feedbacks que eu já estou tendo de leitores, com certeza, vocês vão se deliciar, se sensibilizar e se cativar com essa história tão humana e tão universal que é o romance O Vôo na Cripa. E está disponível na Amazon, nas principais plataformas digitais, tanto em e-book quanto em impresso. A capa é lindíssima, vocês podem digitar lá o Vôo da Cripa, vocês vão ver que é uma capa lindíssima, é uma diagramação muito bem feita. Enfim, é um livro completo que dá total prazer ao leitores. Rapidinho, a sua rede social? Ah, sim. As minhas redes sociais, eu estou no Instagram, que é o arroba escritorgerim, e estou no Facebook, arroba robertogerim. Toda semana eu publico resenhas de cinema, teatro, livros, enfim, eu sempre faço alguns conteúdos, né, de importância, além da literatura, que eu ofereço aos meus seguidores, com certeza. Roberto, muito obrigado pela entrevista, por esse bate-papo gostoso, que, ó, voou! Sim, sim, estou vendo, sim, adorei também, Michel, e te agradeço imensamente essa oportunidade que você me deu, né, e a TV Câmara de Campinas, né, poder dar essa oportunidade, por eu falar um pouco do meu trabalho, que isso é muito importante pra nós, autores. Valeu e até a próxima! Ok, Michel, até mais! A gente vai para um rápido intervalo, e no próximo bloco tem muito mais! Estamos de volta a segundo bloco do Universo Épico, e agora, que tal bater um papo sobre ficção científica, distopia? Então, olha só quem está aqui com a gente, é a Anne. Anne, tudo bem? Oi, tudo bem, Michel? Tudo jóia! Tudo jóia! Anne, vamos falar, então, sobre Subterrâneo Ascensão? É isso! É o meu primeiro livro da série, então, Subterrâneo é o nome da série, Ascensão é o nome do primeiro livro. Se alguém já for perguntar, não, mas e o segundo? Quantos são? Isso a gente vai conversar depois, né, Michel? Mas, assim, a princípio são três livros, o segundo está em construção, pretendo publicá-lo no começo do ano que vem, mas é uma série de livros que é uma ficção com tudo. E aí, então, conta um pouquinho para a gente da sinopse, né? Do que que se trata? Qual que é a jornada do herói? Quem que é o protagonista? Então, vamos lá. O cenário, como o próprio nome do livro diz, ele se passa no Subterrâneo. O que aconteceu foi, bem distopia, né? Assim, num futuro não muito distante, de tanto a gente destruir um pouco as riquezas naturais que a gente tem, poluição do ar e tudo, não seria mais possível morar na superfície da terra. As pessoas têm que fazer uma opção para onde elas vão, então elas acabam indo montar uma sociedade no subterrâneo. Esta sociedade, ela, por causa desta opção, e ter a escassez de comida, energia, não é muito fácil viver no subterrâneo, até porque você não tem luz do sol, não tem muito espaço. Ela volta com algumas táticas que a gente já tinha abandonado, então, por exemplo, no subterrâneo existe uma plataforma que condena as pessoas à morte, então, voltando para a superfície da terra. Isso lembra um pouco do que a gente viu em Esparta, né? Na época de Esparta, quem não servia para o exército espartano era jogado do precipício. No meu caso, quando eu fui escrever, como eu não tinha precipício, as pessoas não podiam cair, então elas subiam para a superfície da terra, que aí ela é mortal, porque as pessoas não conseguem viver mais lá. E aí, nessa sociedade que tem várias coisas injustas por causa da plataforma que existe, ela não tolera pessoas com deficiência, ela não tolera pessoas que não são aptas, consideradas aptas a trabalho, então ela é uma sociedade por definição injusta. Você tem uma divisão de classes bem marcada, que ela é feita geneticamente, então, assim, a pessoa é testada quando nasce para saber o que ela vai ser. Então, ela vai ter aptidão para trabalho, manual, ela vai ter aptidão para cargos do tipo governo, ou ela vai ser um conselheiro, ou ela vai ter cargos mais superiores, e as pessoas são divididas nas habitações, inclusive por esses andares. Lembra um pouco aqui a sociedade de castas indiana, ou alguém já me perguntou, lembra um pouco do poço? É, só que o poço varia variando mês a mês, esse aqui não varia, ele é fixo. E nesse cenário, a gente tem uma protagonista, na verdade, tem alguns protagonistas, mas a principal é a Carolina, ela é uma adolescente, filha de uma mãe que é médica, e ela tem um irmão, que chama Douglas. a mãe dela, a Helena, ela cresceu junto com as pessoas que hoje fazem parte deste governo, então assim, a governante atual era colega dela de escola, o principal conselheiro dela também tinha sido um ex-namorado da mãe, então assim, a Helena, ela conhece essas pessoas, ela não concorda muito também com como a sociedade funciona, então tem algumas situações que ela burlou algumas regras dessa sociedade sem as pessoas saberem, e ela tem dois filhos, mas ela é mãe, vamos dizer, solteira, ela não quis contar para os filhos quem são os pais, ela queria ser mãe, mas não interessava o pai, isso é um dos motivos de revolta, principalmente da Carolina, que é uma adolescente explosiva, ela é assim, apaixonada, ela é intensa em tudo que ela faz, ela responde, ela não aceita as coisas, então essa é minha protagonista, e ela acaba se vendo numa situação, depois que acontece um acidente com a mãe, que ela fica sozinha no subterrâneo com o irmão, ainda muito nova, e aí várias coisas vão acontecendo com ela, que ela acaba ajudando a se rebelar contra este governo, e aí eu vou tentar não dar spoiler, então várias coisas vão acontecendo com ela nessa jornada, então tem a jornada dela descobrir quem ela é, de ela ir contra o governo, ela é apaixonada pelo filho da governante, então ela tem aí um problema no sentido, eu gosto do filho da governante, mas eu vou contra a própria governante, então tem ali uma, escolher entre o fácil e escolher entre o certo, então ela fica numa saia justa ali, então vários acontecimentos vão para ela, ela aprender a lidar com esse posicionamento dela, de ser explosiva, de como ela se controla melhor, de como ela vai fazer as coisas, mas também lutando por uma sociedade mais justa, eu acho que essa é a jornada dela como protagonista. O que é a jornada? A jornada? A jornada? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu adorei o seu universo, muito bem explicado, definido, bem certeiro, né? Você tem ali, passa pra gente uma visão completa daquilo que você criou, sensacional, adorei. E aí, no meio dessa explicação, me lembrou um pouquinho sobre aquela série, não sei se você já assistiu, The 100, que se passa também fora do... No caso, se passa fora e aí eles... E aí eles mandam as 100 pessoas pra terra, né? Exatamente. Escolhem as pessoas que vêm pra terra. Eu vou te dizer que, assim, quando eu escrevi o livro eu não tinha visto. Meu irmão, quando leu o livro, ele falou, nossa, lembra tanto The 100. Eu falei, gente, mas eu não vi isso ainda, deixou... Mas eu não assisti a série inteira, tá? Então, sendo bem transparente. Mas eu acho que tem alguns paralelos. A diferença é que isso, né? Se eu optei por colocar as pessoas no subterrâneo, o The 100 opta por colocar as pessoas, né? Quase numa... Uma nave. Numa nave espacial, alguma coisa nesse sentido, numa plataforma, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas acho que tem alguns paralelos possíveis, sim. Mesmo eu não tendo visto a série antes de escrever. Então, acho que tem. Tem coisas que são paralelos. Já que você não assistiu a série, né? Ou foi procurado depois do seu irmão ter comentado. Mas e aí? De onde surgiram as referências, né? As suas influências? É, eu acho que as referências tem algumas coisas que durante a obra, Michel, dá pra perceber, né? Então, assim... Por que eu escolhi o subterrâneo? Eu escolhi o subterrâneo... Pelo simples motivo que não passou pela minha cabeça colocar as pessoas numa... Numa nave espacial. Eu acho que foi super nesse sentido. Eu precisava mandar pra algum lugar. E aí, quando eu comecei a pensar, eu falei assim... Ah, a gente já tem algumas cidades que são subterrâneas. Não exatamente que as pessoas vivem só no subterrâneo. Mas a gente já tem algumas construções, algumas cidades em outros países que são subterrâneos. Que seria possível. E eu acho que aí eu tive uma... Uma influência de algumas coisas... De filmes e alguns livros. Então, quando eu olho, por exemplo, Matrix. É um livro que eu... É um filme que eu gosto muito. Eu adoro. E ele dá a sensação de ser meio subterrâneo. Eles não falam, mas tem aquela parte das naves entrando e passando. Então, ele me lembrava um pouco o subterrâneo. E tem algumas outras coisas semelhantes à Matrix aqui no paralelo do livro. Então, a gente pega várias coisas. Tem essa parte genética, né? Da pessoa ser predisposta geneticamente a algumas atividades. Tem um pouco de filme também. Então, acho que tem gata aqui. Eu não sei se você chegou a assistir, mas ele é parecido. E não deixa de ser parecido com algumas séries que a gente vê. Por exemplo, o Divergente. O Divergente tem também a divisão dentro das facções no Divergente. E aqui é mais em sentido de profissão. Mas também tem os andares. Tem o que as pessoas fazem. Então, acho que ele é uma mistura de algumas coisas de ficção que eu já assisti ou já li. E aí eu fiz um universo diferente, mas com algumas similaridades. Então, acho que tem Gata, tem Divergente. Tem um pouco de Jogos Vorazes. Tem Matrix. Eu acho que são as ficções que eu gosto muito. Como eu disse, a sua história é bem completa. E bem aprofundada nas questões que você decidiu ali. As castas, o universo que você criou. E chegou algum momento, ou não, de repente, que você se perdeu. Ou que ficou difícil de sair de alguma situação que você criou. Por conta de uma situação que você criou. Teve algum momento de... alguma problemática? Acho que sempre tem, viu, Michel? Acho que em todos os livros que eu já escrevi. Em algum momento você chega nessa encruzilhada. E aí... Como eu saio dessa encruzilhada, né? No subterrâneo em si, teve um momento que eu estava numa encruzilhada. E aí a minha solução foi... Eu enfiei um outro personagem. Eu precisava que um personagem fizesse alguma coisa. Para eu sair daquela situação que eu estava. Então eu voltei alguns capítulos. Inseri um personagem. E aí continuei a história com essa inserção de personagem. Porque senão eu não conseguiria sair do próprio beco. Sem saída que eu me coloquei. Então essa é a vantagem de você escrever, né? Como você está criando o universo. Criando pessoas. Criando personagens. Você consegue. Do tipo, ir e voltar. E aí conseguir a solução com um personagem novo. Ou com uma situação nova que você coloca no livro. E toda a sua história já está prontinha. Até o último livro. Na minha cabeça, sim. É assim. Eu não sou a pessoa... Eu faço um outline. Então eu não sou uma pessoa... Eu sempre falo assim. Não sou o Stephen King que senta no computador e está escrevendo. Eu não tenho esse dom. Eu tenho um outline maior. Então assim, eu sei alguns marcos do livro por onde eles vão passar. O primeiro, o segundo, o terceiro. Então eu sei o começo, sei o fim. E sei alguns momentos cruciais ali no meio. Então eu tenho um outline assim. Mas eu não sou aquela pessoa que também tem um outline. No capítulo 1 vai acontecer isso. No capítulo 2. Vão ter tantos capítulos no momento que eu começo a escrever. Eu tenho uma ideia geral. E aí eu vou escrevendo dentro dessa ideia geral. E aí qual é o cronograma, o planejamento? Então nós temos aí publicado Subterrâneo Ascensão. Tem os títulos? Os próximos títulos. Dá para adiantar alguma coisinha para a gente? É, acho que assim. Posso adiantar, mas sempre pensando que ainda as coisas podem mudar. Então a minha ideia, o segundo é Subterrâneo Revelação. E o terceiro seria Subterrâneo Revolução. São os três títulos que eu tenho na cabeça. Às vezes na hora que você está escrevendo a história muda um pouco. Mas na minha cabeça são esses três. Bom, então já vou deixar o convite aqui feito para os próximos lançamentos. Aí você volta aqui. A gente bate para ver se ficou o mesmo nome, se mudou e o porquê mudou. Tá bom, combinadíssimo. Tá certo. Olha só, o pessoal de casa aqui adorou o livro. Como é que faz aí para encontrar as suas obras? Então, todas as minhas obras estão disponíveis na Amazon. Então assim, é só colocar ou coloca pelo meu nome, Anne Sebecker, ou pelo nome do livro que vocês acham. Tem e-book, tem o físico. O Subterrâneo Ascensão, ele também está no Clube dos Autores. Além do Clube dos Autores, você consegue encontrar também, por causa do clube, em lojas tipo Americanas, Submarino. Essas grandes lojas também, ele está disponível no físico e não no e-book. No e-book está só na Amazon. Então, e se alguém quiser, assim, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, meu Instagram é arroba becker.nc. Tem lá no link da biografia, também tem, você pode clicar direto para conseguir os livros, porque lá tem todos os links para a Amazon, para o Clube dos Autores, está tudo lá também, direitinho. Anne, o pessoal de casa tem que ler o livro, porque além de viajar nesse futuro distópico, eles ainda... tem aí uma reflexão, né? Tem uma reflexão, sim. Eu acho que, além dessa reflexão que eu te falei no começo, né, de pensar em o que a gente está fazendo com o nosso planeta no sentido de sustentabilidade, eu acho que tem um segundo pensamento, assim, uma segunda reflexão do livro, que meio independe de qual governo a gente tem, né? Qual tipo de governo, se eu estou fazendo em presidencialismo, monarquia... Mas, assim, as pessoas que ocupam este lugar, elas são mais importantes do que o tipo de governo que você tem. Então, a gente vê no subterrâneo que, assim, existia uma pessoa no governo anterior que era muito justa, muito preocupada com as pessoas, e assume uma outra pessoa que a única coisa que ela quer é se manter no poder, não... independente do que ela precisar fazer. Então, acho que aqui tem a reflexão que a gente não tem só em governo, mas que a gente tem também em instituições, em empresas. É muito mais importante quem está ocupando o lugar e como é aquela pessoa de caráter, de valores, do que exatamente qual o modelo. O modelo, se a pessoa for boa, se for preocupada, se ela tiver o caráter, se ela for íntegra, meio tanto faz, porque ela vai tentar se preocupar com quem ela está governando, ou liderando, ou gerindo. Então, acho que tem essas duas grandes reflexões no livro. Adorei a sua história. E a gente viaja aqui enquanto você está contando para a gente. Conta com tanta empolgação que a gente fica, assim, vidrado. Bom, a gente vai encerrar o programa, gente, porque a Anne está de férias, ela precisa terminar o segundo livro. Então, Anne, bom descanso e, olha, muito obrigado por você reservar esse espacinho aí, interromper as suas férias para bater esse papo com a gente. Imagina, adoro falar sobre os livros, eu que agradeço a oportunidade, super obrigada, Michel, espero que vocês lerem o livro, gostem dele. Se quiserem me dar feedback, podem me dar feedback, eu geralmente respondo nas redes sociais e vou ficar muito feliz de ouvir com vocês. Super obrigada, viu? Valeu, um super beijo. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.